Vou falar sobre algumas formas de preparar o alimento que pode estar te prejudicando. Eu vou falar sobre panelas. Muitas vezes estão prejudicando muito, 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 né? Estão liberando substâncias tóxicas que estão nos prejudicando. Infelizmente, as panelas mais comuns, as panelas mais baratas, são as que mais prejudicam. Tem pessoas que usam panela de ferro. Até se tu tiver com nível baixo de ferro, tu até pode usar. Mas se teu nível de ferro estiver alto, então isso aí não deve usar mesmo. O alumínio, panela de alumínio. Daí muitos vão dizer, ah, mas eu me criei. Estou usando, minha avó usava panela de alumínio. Todo mundo usava panela de alumínio. Olha, mas na realidade, a gente nunca viu uma incidência tão grande de câncer, muitas vezes Alzheimer também. Somente quando tu esfrega, esfrega, esfrega. Então, o alumínio fica ali soltinho. Às vezes chega a panela ficar até marcada, assim, de tanto que tu esfregou. E esse alumínio, ele vai sendo absorvido e vai sendo acumulado no teu corpo. Está muito ligado ao Alzheimer. Então, assim, tu vai te intoxicando com esses metais pesados e muitas vezes tu não vai conseguindo eliminar. Botar um papel de alumínio, assim, se tem contato com o alimento, é bom não botar papel de alumínio. Ou então, aquelas, né, como a gente fazia alguns assados. Isso aí também não é bom, porque tu pode estar liberando alumínio e o alumínio é bem prejudicial. Uma das panelas, das melhores panelas, são as panelas de cerâmica. Uma panela de vidro é super segura, porque o vidro é um material inerto. Pode ser de porcelana, película, assim, de porcelana, que também impede contato com o alumínio. E tem o de aço cirúrgico. Infelizmente, elas são as mais caras. E é bom a gente, quando for comprar uma panela, fazer aquelas orientações que eles dizem. De colocar um óleo, às vezes, né, sempre usar panela conforme está descrito ali nas instruções. Às vezes, né, tu até gasta, investe num alimento orgânico, faz alguma coisa, né, compra alimento de qualidade, mas dependendo da forma que tu prepara esse alimento, esteja prejudicando, né? Não esteja te ajudando nessa super disposição, nessa super saúde, que é o que a gente quer. A gente tem que pensar, assim, que quando tu compra alguma coisa um pouquinho mais cara, que vai te beneficiar, tem que pensar, assim, que é no investimento para a tua saúde. Vamos pensar que, assim, que o dinheiro que tu está investindo agora, deixando de gastar com remédios daqui para frente.